Notícia maravilhosa para aposentados e pensionistas do INSS. O 14º salário tem data confirmada para 2022, é isso mesmo, na live de hoje você vai conferir todas as datas e valores e já adiantando para vocês, temos duas parcelas confirmadas do 14º salário para você que é aposentado e pensionista do INSS. Então, acompanha esse vídeo até o final, não saia desse vídeo que eu tenho certeza que você e a sua família vão ficar muito, mas muito felizes mesmo, assim como eu estou de poder compartilhar essa notícia com você. E temos vídeo, vídeo da presidente da CCJ falando aí sobre esse pagamento do 14º salário. Gente, em fevereiro então, já temos notícias maravilhosas sobre o 14º salário em fevereiro, é uma data decisiva aí para aposentados e pensionistas. Bom, se você é novo por aqui, já quero te desejar as boas-vindas, seja todos, mas todos bem-vindos mesmo. E se você é novo aqui, já quero te convidar para se inscrever aqui e ativar o sininho das notificações se você gosta de ser uma pessoa sempre bem informada, que está atualizada com as informações do momento. Aqui você tem a segurança de estar em um local onde você tem reconhecimento, onde você vai ficar bem informado e sempre saber das novidades em primeira mão. Aqui o lema é o aposentado sempre informado. Vamos iniciar então com essas notícias do 14º salário e explicar o que está acontecendo com esse pagamento aqui, pois saiu notícias quentinhas sobre esse pagamento que vai beneficiar os mais de 35 milhões de aposentados e pensionistas por todo o Brasil. E antes de iniciar o vídeo, já quero pedir que você deixe seu like, clique no gostei aqui embaixo do vídeo, para o YouTube recomendar esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis, para que todos tenham acesso a essas informações. Fevereiro já está chegando e com certeza você vai querer saber dessa notícia. Eu vou revelar então daqui a pouquinho esse vídeo da presidente Bia Kicis, deputada Bia Kicis, que é a presidente lá da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania lá da Câmara dos Deputados e explicar o que está acontecendo com esse pagamento do 14º salário. Pois já tem data confirmada no último relatório em que foi aprovado lá na Câmara dos Deputados. Já tem duas datas confirmadas, isso mesmo, pois serão duas parcelas de 14º salário. Para você que estava esperando apenas uma parcela, então eu venho com essa notícia maravilhosa, pois serão duas parcelas confirmadas aqui nesse relatório e vamos explicar o que está acontecendo. Então, quando vai pagar, quais são os valores, pois lembrando para você, tem limitação de valores do 14º salário. Então, para você saber quais serão as datas, para você saber quais serão os valores, acompanhe esse vídeo até o final. Então, eu vou soltar agora o vídeo da presidente da CCJ, deputada federal, Bia Kicis, e depois então vamos explicar tudo o que está rolando para esse pagamento do 14º salário do aposentado e do pensionista. Bom, financeira, vou ter a chance no 14º salário, em 2022? Depois eu vou falar sobre isso. Bom, pessoal, respondendo a duas perguntas que me pediram aqui para falar sobre o Bradesco, sobre o 14º. Sobre o 14º, eu quero lembrar que esse assunto não está na CCJ. Eu fui muito xingada, porque aí entra aquelas pessoas que disseminam realmente fake news e disseram que eu tinha, engasguei aqui, sentada em cima do projeto, e não estava na CCJ, deu a entrada na CCJ, saiu no mesmo dia, eu nem tive acesso. E aí começaram a dizer que eu tinha assumido com o projeto, gente, uma baixaria o que falaram. As pessoas que perguntaram, eu respondi com toda a educação. E fiz até um vídeo esclarecendo, mas teve gente que inventou mesmo, para me atacar. Então, para ver, esse projeto está cumprindo um prazo, o presidente da Casa Turira, segurou para distribuir, para cumprir um prazo de recurso. Então, ele virá para a CCJ, fim desse prazo, no ano que vem. E aí ele será distribuído para algum deputado que irá fazer o seu relatório, tá? Como vocês viram, o pronunciamento da deputada federal Bia Kicci sobre o pagamento do 14º salário do aposentado e do pensionista. E, gente, agora então vou explicar. E, antes de mais nada, tenho um recado aqui, estou com o meu amigo Rafael aqui, que trabalha conosco e está sempre trazendo atualizações e novas notícias aqui para passar para vocês. E ele tem um recadinho muito importante, né, Rafael? Uma boa tarde do Rafael e continuem com as notícias importantes que o Maico irá passar para vocês agora. Gente, então vamos seguindo aqui com nossa live notícia urgente. Agora, o que está acontecendo com o pagamento do 14º salário do aposentado e do pensionista. E agora, então, eu vou para a Câmara dos Deputados, onde você vai ver o que está acontecendo com esse pagamento aí, que todos estão ansiosos, não é mesmo? Comenta aqui embaixo, você está ansioso ou não? Sim ou não? Comenta então aqui nos comentários, você está vendo na tela Projeto 4367 do 14º salário. E, gente, como você viu, a deputada Bia Kicis falou, então o 14º salário agora vai chegar agora em fevereiro, pois agora os deputados estão em recesso parlamentar e dia 2 de fevereiro, então, voltam aos trabalhos. E, então, no mês de fevereiro, o 14º salário vai chegar na Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania, que é a última comissão que estará analisando o projeto do 14º salário. Já foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família, já foi aprovado na Comissão de Finanças e Tributação, e agora estamos na reta final para finalmente pagar aos aposentados e pensionistas. E, qualquer atualização, você vai ficar sabendo estando inscrito aqui e ativando o sininho de notificações, que a qualquer momento podem surgir novas novidades aí para os aposentados e para os pensionistas, e você sempre vai ficar sabendo em primeira mão e antes de todos. Então, atualizando vocês. As datas, então, para o 14º salário serão março de 2022 e março de 2023, com limitação de dois salários mínimos por beneficiário. Se você recebe mais do que isso, você vai ser limitado a dois salários mínimos de receber o 14º salário, e quem recebe menos vai receber igual ao que recebe mensalmente. Então, esses foram os valores e datas aprovados aqui no último relatório, na Comissão de Finanças e Tributação, lá da Câmara dos Deputados, que foi o último local onde teve aprovação do projeto, e agora, então, vai para a última comissão, antes de ir para o Senado e antes de ir para o presidente Bolsonaro assinar e liberar esse pagamento para você. Eu agradeço a presença de todos, agradeço a sua participação, o seu comentário. Um grande abraço para você e para a sua família. Não esqueça de compartilhar esse vídeo o máximo que você puder. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri